A vida, por definição, é pessoal. E quando nós desistimos de estar presentes, desistimos de nos envolver com nossos filhos, com nossas esposas, com nossos amigos, nós obstruímos a vida. A vida, por definição, é pessoal. E quando nós ignoramos necessidades, quando evitamos relacionamentos próximos, quando nos distanciamos de pessoas, interrompemos assim o fluxo de vida. A vida, por definição, é pessoal. E o individualismo e a indiferença como hábito, destroem todas as possibilidades que temos de vida para a glória de Deus. Jesus sempre foi, sempre será, continua sendo nossa maior referência. E isso, inclusive, quando ele prioriza o pessoal. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. João 10. Esse plenamente ou esse abundantemente no grego é o perison, que significa muita fartura. Eu vim, eu me envolvi, eu me sacrifiquei, eu me doei para que vocês pudessem ter vida. E a vida de vocês pudesse ser abundante, pudesse ser plena. Não é qualquer tipo de vida, mas é uma vida de muita fartura. Ele não se refere a uma ração diária para a sua sobrevivência, mas é em abundância, em plenitude. Eu me doei, eu me sacrifiquei em teu favor. É pessoal. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós não nos relacionamos com um princípio espiritual. Nós não nos relacionamos com uma ideia religiosa. Nós não nos relacionamos com uma causa ética. Nós não nos relacionamos com um sentimento místico. Nós nos relacionamos com Deus, pessoalmente com Deus. Nós nos relacionamos com Jesus, pessoalmente com Jesus. E Ele, conosco. Jesus. É a nossa mais importante revelação de que Deus é pessoal. Jesus veio para manifestar o reino, para nos aproximar de Deus. Um Jesus que tem um nome tão comum em sua cultura, como José e João são comuns na cultura brasileira. Um Jesus que chora. Um Jesus que se entristece. Um Jesus que se alegra. Um Jesus que fica irritado. Um Jesus que é tocado, que pode ser tocado. Um Jesus tangível. Um Jesus que quando é cortado, sangra. Um Jesus que morre. Um Jesus que, em função de ser tão dilacerado, inclusive morre. Um Jesus pessoal. Um Jesus que morre e ressuscita. Não é um Jesus isolado ou distante. Em momento algum ou em detalhe nenhum. Ele está presente. Ele esteve presente. Ele esteve presente. Ele estará presente. Totalmente. Relacionalmente. Intimamente. Dê glória a Deus por isso. Nós. Absolutamente não podemos ser mais semelhantes a Cristo. Mais parecidos com Cristo. Mais aceitáveis a Deus. Nos tornando menos físicos. Menos humanos. Menos pessoais. Menos emocionais. Menos envolvidos com nossa família. Menos associados com pessoas social ou moralmente indesejáveis. Diga para o seu vizinho. Veementemente. Não, é para olhar veementemente. O que você quer? Sua Bíblia esqueceu aqui? Bonitinha. Com veemência, tá? Libera essa palavra sobre a vida dele. Diga. Definitivamente. Está muito baixinho. Não é assim. Você nunca vai conseguir ministrar seu irmão com esse desânimo. Definitivamente. Nós não nos tornamos mais espirituais. Nos tornando menos humanos. Amém, igreja? Qual que é a nossa tendência natural? Isso. A cada dia que passa, será mais forte. Será uma guerra maior para cada cristão. Porque o mundo tem nos ensinado a sermos egoístas, individualistas, exclusivos, egocentristas. Nossa tendência natural é... Eu me basto. Não preciso me relacionar definitivamente também. Não preciso de pessoas. Pessoas me irritam. Pessoas me machucam. Pessoas me entristecem. Pessoas me fazem mal. Eu me basto. Eu estou feliz assim. Eu e Deus. Agora você vai fazer assim com o dedinho para ele. Faz para alguém, tá? Não fica sem olhar para ninguém. Faz assim com o dedinho. Para o seu vizinho. Faz assim com a boquinha. Com a boquinha. E diz bem forte agora. É. Ame a Deus. E ame seu próximo. É vertical. E é horizontal. Se você falhar em amar o próximo, você falhou em amar a Deus. Aplauda a Jesus por isso. Abra comigo em Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Hoje, Deus vai curar a alergia de pessoas que você tem. 10, verso 25. Quem achou? Diz assim. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou. O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto, ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, se perguntou a Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo. Cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Jesus conta histórias. Suas histórias não são histórias comuns. Suas histórias não visam entretenimento. Suas histórias são convite à participação. Toda vez que Jesus conta histórias, o mundo dos seus ouvintes se amplia. Toda vez que Jesus conta histórias, a imaginação de seus ouvintes se aprofunda. A intenção de Jesus é nos envolver. Suas histórias no fundo querem dizer, isso tudo tem a ver com você. Isso tudo precisa mexer com você. Isso tudo precisa mexer com o seu interior. É uma ação que tem que necessariamente provocar uma reação. Em outras palavras, as histórias de Jesus vêm para nos dizer, ponha a mão na massa, arregace as suas mangas. O lugar dos seus pés é o lagar, o lugar dos seus pés é a lama. Envolva-se, trabalhe. A intenção de Jesus é nos fazer participar ativamente dos caminhos e da vontade de Deus na terra. Se nós definirmos Jesus como um professor que aparece aos domingos para nos ensinar sobre Deus e como nos ver livres de problemas, nós estamos atribuindo a Cristo um papel errôneo. Nós estaremos entendendo muito mal quem ele é e o motivo para o qual veio. A história começa com uma pergunta de um homem identificado pelo seu trabalho. Sem rosto, seu nome não é citado. Na verdade, um jurista, no grego a palavra é nômicos, a lei com a qual ele trabalha não é uma lei secular, mas uma lei religiosa é a Torá. Um termo hoje mais apropriado para ele não seria jurista, mas professor de religião ou professor da lei. Sua função é interpretar e defender a lei. E isso no século I era uma profissão nobre, honrada e respeitada. Os juristas, os professores da lei eram responsáveis por manter as suas comunidades de sobreaviso por todo e qualquer engano doutrinário ou engano teológico. Esse estudioso se aproxima de Cristo Jesus levando o seu trabalho a sério. Ele testa Jesus em relação a sua autoridade nas escrituras. Como professor da lei, ele se aproxima de Jesus porque por formação e hábito, depois de ter escutado o que escutou de Cristo Jesus, ele vem para verificar a veracidade, a legitimidade, a autenticidade do ministério de Jesus. É como se depois de ter escutado tantos testemunhos de milagres e prodígios da vida de Cristo, ele se pergunte, isso é sério, isso é para valer, eu preciso encontrá-lo, eu preciso verificar. Óbvio, o motivo, talvez fosse nobre, ninguém quer arriscar a vida em algo que possa ser uma fraude. No tempo de Cristo, assim como hoje, havia muitos religiosos fraudulentos, havia muitos mandraques, havia pessoas que enganavam outras em função de sua fé, de sua inocência, de sua esperança. Na divindade, nós queremos um Messias aprovado, que tenha sido provado, examinado, interrogado, naquele dia era o mesmo, o que garante a esse homem, todo o impulso que ele precisava para começar essa conversa com Jesus. A pergunta é bonita, é bem feita, bem articulada. Senhor, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Talvez essa fosse uma pergunta padrão daquele apologista. Talvez ele já tivesse perguntado o mesmo para todos os outros líderes religiosos que ele veio questionar. Ele começa com uma pergunta, talvez padrão, o que preciso para fazer, para ter ou para herdar a vida eterna? Uma pergunta que denota uma grande expectativa, e é uma pergunta na primeira pessoa, não é uma pergunta solta. O que o homem, ou o que todos precisam fazer, o que é necessário ser feito para que herdam a vida eterna? Ele está dizendo o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Na verdade, amados, se a Bíblia diz que a intenção dele era interrogar Jesus, que a intenção dele era colocar Jesus à prova. Essa pergunta, nada mais é do que uma estratégia, para que ele pudesse arrancar de Jesus exatamente aquilo que ele teria, para com base naquilo que Jesus dissesse, ele poder dar o seu veredito, ele poder fazer a sua análise, amém? No fundo, ele não estava tão interessado em saber o que precisava fazer para ter a vida eterna, era quase uma pergunta cheia de ironia, ele tenta um caminho, ele tem uma estratégia para chegar onde ele quer, amém? Amém? Sabe como isso funciona? Eu sei o que eu preciso fazer para arrancar ali o que eu preciso arrancar. Esses dias, a Raquelzinha, há quatro anos, ouviu um não do papai e foi chorar no quarto. De repente, eu percebo o mais velho de seis se aproximando, rininha, para ministrá-la. E eu fui escutar, que eu falei, olha que coisa bonitinha, ele ficou com dó dela, foi dar um carinho para a irmã, fui para trás da porta para tentar escutar, qual não foi minha surpresa, quando eu percebo que ele está usando aquele momento para ensinar a irmã mais nova, toda a sua estratégia para arrancar do pai o que ele quer. Olha o que está dizendo assim, Raquel, você não pode chegar já pedindo as coisas para o papai. Você tem que ir com calma, você tem que fazer um carinho, você tem que fazer uma cara de boazinha, faz assim para ele. E você tem que fazer uma vozinha de neném, você não pode pedir do jeito que você está pedindo, por isso que ele não deu. Assim igreja, assim, nós sabemos os meios necessários para chegar onde desejamos, é o que está acontecendo aqui. Esse homem tem tanta estratégia, que ele faz a sua pergunta parecer um pedido de conselho. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele sabe que se ele faz essa pergunta parecendo um pedido de conselho, a pessoa questionada se desarma. Puxa, ele está interessado, ele quer saber o que precisa fazer, ele quer a vida eterna, ele tem uma fé, ele tem uma sede legítima. A intenção dele era desarmar Jesus, se você interroga alguém acusadoramente, você só ofende essa pessoa, você não consegue extrair nada dela, amém? Se você chega com um jeitinho, ela vai se abrir, ela vai se sentir à vontade em sua presença, mas se ele já chegar se acusando, mostrando a sua intenção, talvez ele não ouvisse nada, não tivesse resposta alguma, não era um amador, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Talvez ele tivesse até um caderno, com todas as respostas que já teve anotadas, era o trabalho dele, era a função dele. E aí, nós temos Jesus se revelando mais uma vez como maravilhoso, como soberano, como eterno, como Deus presente, eu sou fã, fã de Jesus Cristo, como ele conseguia se sair de forma maravilhosamente bem em situações como essa, quando acuado, quando colocado à prova, quando interrogado, Jesus responde a pergunta dele com uma outra pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz, o que dizem as escrituras? Como você interpreta as escrituras? Qual que é a tua exegese? Que ferramentas de hermenêutica você usa? Como você interpreta? O que você entende pelo que as escrituras estão dizendo? Ele envolve aquele professor na história? Perguntaram uma vez para um sábio judeu, por que vocês judeus muitas vezes respondem uma pergunta fazendo outra pergunta? E ele respondeu, por que não? Quando isso acontece, o foco muda, deixa de ser uma pergunta de múltipla escolha, cujas alternativas são A, B, C ou D. Inicia-se aí, um diálogo extremamente pessoal, um relacionamento, não é mais uma pessoa se achando superior, interrogando alguém que lhe julga ser inferior, Jesus traz a conversa para o mesmo nível de diálogo, Jesus põe o jogo em pé de igualdade, sou fã de Jesus homem também. A resposta desse homem é clássica, resumindo a lei de Moisés, uma só, ame a Deus e ao seu próximo. Na verdade, essa é uma mescla de Deuteronômio e de Levítico, ele responde o que sabia que precisava responder, a resposta certa, religiosamente certa, é essa, ame ao teu próximo e ame a Deus. O que Jesus disse sobre isso? Boa! Super bem! Respondeu direitinho, você sabe o que você precisa fazer. E ele diz, faça isso e viverá. Como quem dissesse, você conhece, sabe o que precisa ser feito, porém não faz. Faça isso e viverá. As posições acabam se invertendo. Aquele que veio como inquisitor, enquanto está provando Jesus, não está mais administrando aquele teste. A coisa muda, Jesus pessoalmente o envolve. O examinador passa a ser examinado, ao testar Jesus, ele se vê testado e olha, minha igreja, esse debate teológico deve ter dado ibope. Havia muitas pessoas, talvez numa praça, numa vila, num lugar público. Era um momento em que os setenta que foram enviados por Jesus, tinham acabado de voltar contando todos os testemunhos de cura, milagres, sinais. Os momentos em que expeliram demônios, eles estão felizes, eles estão dizendo, os espíritos nos submetem a nós, nós oramos e eles vão embora mesmo. Jesus diz, não se alegrem por isso, mas por os seus nomes estarem escritos no livro da vida. Enquanto os seus nomes estiverem escritos ali, enquanto vocês tiverem identidade no céu, eles vão continuar saindo. Então é importante vocês terem essa identidade no céu. Os testemunhos mexeram com aquele povo, aquele homem, vem logo depois que os testemunhos são dados e começa esse debate. A roda em torno deles não era de menos de cento e vinte pessoas. Por baixo. O estudioso não se sente confortável e seguro na companhia de Jesus como poderia. Se o diálogo veio para um campo amistoso, se não é mais uma guerra entre teses, entre teorias, se não é mais uma pegadinha. Ele tinha tudo para se sentir à vontade na presença de Jesus, mas não é o que acontece. No verso vinte e nove está escrito, ele, o professor da lei, porém, querendo justificar-se, E pergunta, quem é meu próximo, diga isso em voz alta, quem é meu próximo, mais uma vez. Pergunta para o seu vizinho. Para o vizinho do outro lado. Para o vizinho de trás. Quem é meu próximo? Poderia ter sido uma pergunta verdadeira? Fiquei curioso agora, eu quero ir para o reino do céu, quem é esse meu próximo? Só que Lucas garante que essa pergunta só foi feita porque ele queria justificar-se. E justificar-se do quê? Ele faz uma pergunta como um meio de evasão auto-justificativa. É mais uma manobra, igreja. Mais uma manobra verbal. Simplesmente porque ali, diante do povo, ficou claro que ele era alguém que não amava o próximo. E ninguém gosta que os outros o vejam como maus, como incompetentes, como estúpidos. Ninguém gosta que os outros o critiquem. Então ele se sente de alguma forma criticado, acuado. Ele se põe na ofensiva e ele desloca a atenção daquele povo, de novo, para Jesus. Qual será a fraqueza que ele, nesse momento, tenta esconder? Jesus vira a mesa e mexe na ferida dele. Para se justificar, ele muda o foco. Ele faz outra pergunta. O clima já é tenso aí. O que será que esse professor da lei estava escondendo? O que será que esse professor da lei não queria que viesse a público? O que será? Ou qual seria o motivo da auto-justificativa? Qual seria a fraqueza que ele ali tenta evitar? Da qual ele desvia completamente a atenção? O que ele estava escondendo ali? Quando nós estamos escondendo algo, nós sabemos disso, amém? Você está escondendo algo, você sabe o que é. Eu me lembro do dia em que saindo para um jantar, em uma das centenas de vezes que eu precisei acelerar a pastora para a gente não perder o horário. Não sei porque mulher demora tanto assim para se arrumar. Vocês são constantes noivas, eu acho que é isso, não é isso? Vocês querem ter sempre a melhor produção para o marido, não é isso? Ela está dizendo que está sempre pronta primeiro, que Deus escreva isso com linhas de fogo no seu coração. Num daqueles dias que eu já estava, por favor, vamos embora, nós não podemos atrasar. E que ela havia experimentado pelo menos uns cinco modelitos em frente ao espelho. Vocês sabem como vocês se arrumam, não sabem? Tem que ter trilha sonora, vocês não se arrumam de qualquer jeito. Tem que ter som, tem que ter música, tem que ser um espelho grande. Não dá para botar uma roupa isso aí, imagina, isso é uma heresia. Tem que botar uma roupa, experimentar enquanto o som rola, vocês fazem umas dancinhas. Pose, né? É um ritual praticamente, mas a gente ama isso, viu mulheres? A gente ama isso. Mas eu pedia, por favor, corra. Só que o que aconteceu? Ela havia acabado de fazer o jantar. E o que eu tinha pedido naquela noite para a gente jantar? Na verdade era um encontro, não era um jantar, tá? Bife acebolado. Para fazer bife acebolado, você tem que fazer o quê? Cortar a ce... Ce... Bola. Fede. Fede? Empregna na mão? Não? Sim, é forte. É um cheiro forte. É um cheiro esquisito. Ela quando percebeu, que ainda estava com aquele cheiro na mão, ela falou, eu preciso. Eu falei, não dá tempo de nada. Peguei ela pelos cabelos, enfei dentro do carro e vamos embora. Chegamos no evento. Quem que a gente encontra logo na entrada? Um deputado, amigo nosso, com a sua assessora. Essa assessora me apresenta, o deputado apresenta a Denise e diz assim. Essa é a primeira dama do reino. E ele vem na direção dela, todo educado, gente. Aquele deputado Lorde, geração mais antiga. Aqueles protocolos todos de deputado. Ele vem e pega na mão dela. E vem para beijar. O olhar dela dizia tudo, era... Não! A hora que ele beijou a mão da pastor, ele quase virou um vampiro. Olha, olha. Quando a gente está escondendo algo, a gente sabe o que a gente esconde. Não sabe, igreja? A gente sabe. Você quer andar com a mão no bolso. Mas você não quer que ninguém descubra seu segredo. Essa era a condição desse professor da lei. Como profissional? Impecável! Mas... Como é que será que ele vive? Como ama? Como ele é? Como ele se relaciona? Será que como professor da lei, ele se transformou num profissional da fé? São só as palavras certas, os jargões corretos, os clichês certos nos momentos certos? Quem era esse homem em sua essência? Quem era esse homem em seu lar? Quem era esse homem longe do seu uniforme de professor da lei? Como vivia? Será que Jesus encontrou ali alguém sem disposição? Um homem não disposto a estar vulnerável num relacionamento onde ele pudesse ser ferido, decepcionado, machucado? Será que Jesus encontrou ali um homem com seu coração atrofiado? Alguém impessoal? Talvez alguém que gostasse de manter o controle das suas próprias emoções? Alguém que gostasse de manter o controle da sua própria vida? Alguém que precisasse manter as pessoas numa distância ideal? Que não permitisse que pessoas se aproximassem demais? Talvez alguém machucado a ponto de... Feridas fazem isso conosco? Se você foi ferido, você sabe do que eu estou dizendo? Você se sente enganado, você se decepciona, aquilo te marca, aquilo te rasga, quanto mais amor, quanto maior era o envolvimento, quanto mais próxima amizade, mais dói, maior o estrago, maior o buraco na alma, maior o arrombo no coração, feridas fazem isso conosco? Se você se entrega num relacionamento, se você se machuca, como é difícil você conseguir se abrir de novo para se relacionar? Há pessoas que nunca mais conseguem se entregar num relacionamento, medo de viver o que viveu no passado, medo de se ferir, medo de viver um dia-vu, Já sei como é que vai ser? Já sei como é que vai ser? Já vivi isso antes na minha vida? Já sei como isso vai terminar? E não dá chance alguma? De Deus te premiar com novidades de vida? Se você já confiou num líder, e ele te decepcionou, eu sei como vai ser difícil depois você conseguir acreditar em alguém como sacerdote sobre a sua vida. Há pessoas que não querem nem mais pisar em igreja, que acreditam que isso não precise mais existir, há pessoas que acreditam que qualquer outra liderança fará o mesmo. Próximo, o que aconteceu daquela vez, não conseguem se abrir, o coração se endurece, a mente se fecha, tudo trava, não se abre para viver a novidade, o que Deus tem naquele momento? Como é difícil, ele faz a pergunta, quem é meu próximo? E nessa hora eu o vejo se parabenizando, deve ter pensado, uau, como eu mandei bem agora, ninguém vai mais prestar atenção em mim. Ele vai querer explicar quem que é o próximo? Por que ele não perguntou quem é Deus? Porque em três versículos Jesus falava quem é Deus, ele pergunta quem é o meu próximo? Pensando consigo, ah que pergunta difícil, até ele começar a explicar quem é o próximo, ele vai ficar a tarde inteira, esse povo que está aqui ouvindo essa conversa, vai ficar com fome, vai jantar, isso não vai dar em nada. Ah como eu sou bom no que eu faço, ah como eu sou bom no que eu faço, que pergunta maravilhosa, ele não sai dessa nunca mais, amarrei Jesus aí. Assumindo o controle de novo, definir o próximo realmente seria um debate para um dia inteiro, os espectadores não iriam aguentar. Mas por mais que ele estivesse tentando se esconder através da sua religiosidade, e sendo um religioso, ele sabia que um homem pode passar a vida inteira, escondido atrás de uma capa de religiosidade, sem que ninguém o descubra, mas Jesus o descobriu. E ele conta uma das mais famosas parábolas, um bom homem, também sem endereço, sem nome, um bom homem, ia de Jerusalém a Jericó, sabia de onde tinha saído? Sabia para onde ia, esse trecho tem mais ou menos 27 quilômetros, um quilômetro em específico é de uma descida, deserta e árida, até que esse caminho encontre a planície do Rio Jordão. Essa estrada se contorce toda, e ela está cheia de cavernas, ali naqueles dias de Cristo, passar por esse trecho de estrada, era o mesmo que passar na linha vermelha no Rio de Janeiro. É certo de que aqui já houve muitos roubos, é certo de que aqui já houve assassinatos, mas não tem outra via, nós temos que passar por aí, é o que esse homem faz, talvez voltando para casa depois de um negócio, talvez indo ver a sua família, talvez com qualquer outro motivo, mas o que fica claro é que era um homem de bem, era um homem bom. De repente, vou precisar de trilha sonora, som de ladrão, som de ladrão. Você nunca foi ladrão? Nunca roubou o babalu no pão de açúcar? Nem quando era criança? Isso eu duvido. Som de ladrão. O hino do Corinthians. Obrigado. Pode continuar. Esse homem vinha no seu caminho feliz, alegre, fechei, cheio de negócio, vou comprar presente para as crianças. Feliz. Do outro lado, quem vem sem que ele perceba? Ele teve a dica, era só olhar de longe e enxergar no gorro gaviões, ele não enxergou. Dava para se esconder, ele não percebeu, era inocente, não entendia de futebol, não tinha nem nome a entender de futebol. Quando esse bando se aproxima, não dá outra. Perdeu, perdeu, perdeu. A sorte é que ele não morre, matou uma surra. Tá bom, pode parar, senão vão me processar. Levou uma surra. Estou brincando, viu, corinthianado? Sei que vocês são tudo ponta firme aí com Deus. Ficou largado na sarjeta, semi-morto. Quem passa? Primeiro, um sacerdote. Depois um, levita. Olha o que Jesus faz com esse coitado. Sacerdote e levita, tinha a mesma formação que o professor da lei. Tinha o mesmo acesso às escrituras. Conhecia a mesma coisa que ele. Era como Jesus se estivesse dizendo, é a sua classe, tá? Sabe o que precisa fazer? Porque esses sacerdotes, esses levita, sabiam que para entrar no céu eles precisavam amar o próximo e amar a Deus. Amém? Sabia! O sacerdote e sabia o levita. O sacerdote passa de longe, o levita passa mais longe ainda. Aí quem vem? Um samaritano. Os dois primeiros, sabiam recitar na ponta da língua, assim como o professor da lei, que o mais importante é amar o próximo como a si mesmo. Sabiam. O samaritano quem era? Culto passado nós falamos aqui sobre quem eram os samaritanos. Nada podia de bom se esperar dele na visão do judeu, mas ele aparece e cuida do homem que foi roubado e espancado. O que que Jesus faz com o professor da lei? Igreja. O que que Jesus faz com o professor da lei? O mesmo que está fazendo conosco aqui agora. Eu sei. Está na ponta da língua. Quem é o meu próximo? Toda conversa girou em torno de perguntas. Só que agora a última leva a um ponto final. Jesus diz ao professor da lei, qual dos três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Vem a conclusão. Não é Jesus que dá a resposta. Jesus faz com que aquilo saísse do lábio dele. Quem é, entre esses três, o homem que amou? Quem que é o próximo da vítima? De quem precisou de ajuda? O que que ele responde? O homem que teve misericórdia. Isso deve ter sido uma espada cortando esse professor da lei de cima a baixo. De cima a baixo. Porque se há algo que o espírito de religiosidade faz, é nos afastar de pessoas. De cima a baixo. E a única coisa que ele podia fazer nessa hora, era se perguntar, eu sou um próximo? Porque Jesus pergunta, quem é o próximo do ferido? A única pergunta que fica para ele e para nós é essa. Jesus não define um próximo. O próximo, filho, se for menina, filha, tá? O próximo, filha, é aquele que precisa de você. A única pergunta que eu posso me fazer agora, que você pode se fazer agora, é essa. A única pergunta é essa. Eu serei esse próximo? Essa será a minha escolha. Tudo que eu posso fazer é ser eu mesmo esse próximo. Qual é a ordem nessa parábola? Uma só. Ame. Ame a Deus. Ame ao próximo. Isso ecoa pela parábola inteira. Aliás, através dos séculos onde o evangelho é pregado e nos alcança hoje aqui. Ame. Amor na Bíblia, às vezes, aparece como substantivo. Você vai encontrar lá, Deus é amor. Mas também na Bíblia, Ele se transforma em verbo. Deus amou. De tal maneira. Jesus termina essa história, também de forma imperativa, é vá e faça. Sem sugestões. Você sabe o que tem que ser feito. Vá e faça igual. Sem conversa religiosa. Sem debate. A igreja perde muito tempo hoje com debates, com teorias, com doutrinas, com discussões teológicas que nunca chegaram em lugar nenhum e não vai ser nessa geração que vai chegar. Desde Lutérica, ouvindo que há teses teológicas sendo defendidas e atacadas. Teses que nunca mudaram a vida de ninguém, que nunca converteram ninguém, que nunca salvaram ninguém. Muita discussão, muita perda de tempo, muita energia investida em coisas que não dão frutos. Muita perda de tempo entre aqueles que se estão autodegladiando. Muito líder, muito pastor, muito cristão, gastando a sua vida em discussões que não vão levar a lugar nenhum, que não edificam ninguém. Que não abençoam ninguém. Só trazem confusão, facção, fofoca, dissensão. Só faz com que pessoas se esfriem na fé. Quanta discussão em torno de assuntos que não vão mudar ninguém. Quanta arrogância em se achar que esse é o tempo em que as coisas serão definidas. Se nenhum teólogo fez isso na história, se sempre vai haver divergências em pontos teológicos. quem são os que agora dizem que precisamos definir o que é e o que não é. Quem pensa como eu serve, quem não pensa não serve. Quanta perda de tempo. cestas básicas distribuídas, zero. Conversões, zero. Batismos, zero. Igrejas plantadas, zero. Mas a língua afiada para atacar quem trabalha o tempo inteiro. Toda a minha energia, toda a minha vida, para atacar quem faz. Chega de conversa religiosa. Ele precisa de ação. Enquanto eu julgo, enquanto eu critico, eu não tenho amor em nada. Em nenhuma palavra que sai dos meus lábios. Chega de papo. Agora você vai e faz desse jeito. Ame. Ame. Ame e ame. Eu não conheço, não encontro na minha Bíblia, nenhum outro meio de nós nos relacionarmos com outros seres humanos. A única ordem é ame. Quem? Meus amigos? Minha família? Não. Os teus inimigos. Os que te perseguem. Os que te difamam. Os que te caluniam. Ame, ame, ame. E ame. Os que pensam diferente de você. Ame, 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 ame até o fim. Ah, mas é difícil demais. Só vai ser possível se nós excluirmos as pessoas de quem não gostamos e as que nós não conhecemos. Só vai ser possível se nós excluirmos as pessoas que nos feriram. Só se for no teu evangelho. Só se for no teu evangelho. Evangelho segundo você. Te dou o direito de botar o teu capítulo e o versículo que você quiser. A história que Jesus conta aqui, amada igreja. nos torna de novo. Nos torna de novo. Mas humanos. Reumaniza. Nós tornamos impessoais pessoas quando as estereotipamos. e isso é o que mais o espírito de religiosidade nos leva a fazer. Nós impessoalizamos até Deus ao generalizá-lo. Quando tratamos Deus de forma geral, até Ele para nós se torne pessoal. Se eu vejo Deus como uma ideia, uma força, um dogma. Eu vou trocar o ame a Deus por o respeite a Deus reconheça a Deus teme a Deus considere Deus estude Deus defenda Deus qualquer outro verbo que não exija de mim tanto envolvimento tanto sacrifício como esse num relacionamento pessoal e verdadeiro. Até dele eu me afasto. Essa história nos chama há um envolvimento pessoal com Deus há um envolvimento pessoal com o próximo e com todos os próximos que nós vamos encontrar na estrada. O próximo é aquele que precisa de você o próximo é essa pessoa que está ao seu lado o próximo é aquele que precisa do seu amor o próximo é aquele que precisa da sua consideração o próximo é aquele que precisa do seu carinho o próximo é aquele que precisa de um ombro para chorar um detalhezinho uma ligação que você faça uma visita que você faça um esforço teu em direção de alguém que precisa esse é teu próximo amar o próximo exige sacrifício igreja não pense diferente aquele homem gastou dinheiro custa para a gente amar o próximo custa para a gente investir no próximo sai caro as vezes ele deixou dinheiro ele pagou a hospedagem os remédios ainda disse se gastar mais me avisa eu pago custa amar o próximo é sacrifício é envolvimento você se desgasta é a tua energia é o teu tempo é a tua vida o próximo é aquele que precisa de amor o que a religiosidade faz é esquecer os que estão abandonados na margem das estradas os que foram assaltados o que a religiosidade faz é amar os que estão em honra mas quando os mesmos se sentem surrados e são largados as tarjetas o que a religiosidade faz é passar longe não quero nem me associar para não dizer que é meu amigo o próximo é aquele que precisa de uma mão vem cá eu vou te tirar da sarjeta eu vou te ajudar o próximo é aquele que vai cair que vai errar que vai falhar contigo que vai te machucar que vai falar sem pensar que vai te ofender e o que que ele precisa ame o teu próximo às vezes às vezes você vai ter que carregar teu próximo às vezes ele não vai conseguir andar sozinho às vezes você vai ter que dar o teu ombro você vai ter que andar uma, duas, três léguas o próximo precisa de você e se você ajudar o próximo talvez ele não fique largado na sarjeta talvez ele se levante talvez ele se coloque de pé talvez ele seja ressuscitado curado transformado mas ame 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 a próximos e próximos e próximos esperando por uma igreja que ama nessa nação será que o professor da lei obedeceu nós não sabemos será que ele saiu dali e começou a amar o próximo não temos a resposta o que nós temos são as nossas respostas e as nossas histórias